Hahahaha Olha as crianças! Eu vim aqui no Ganha Tempo pra ver a exposição que é Cuiabá nosso patrimônio organizada pela Assembleia Legislativa e adivinha por quem? Claro que é! Com minha comadre, esses catarinos crianças que já estão aqui meio esperando pra falar sobre essa história da evolução da cidade da década de 70 e 80 né? Pois é, Cuiabá e as suas evoluções arquitetônicas por exemplo, essa placa que está aqui atrás, você vê a construção da Rubens de Mendoza, o viaduto da Polícia Federal e hoje você passa por aquela região, você não percebe que ocorreu uma transformação monstruosa que foi a abertura da Avenida Rubens de Mendoza, assim como foi a construção da UFMT a construção da atual catedral, então essa exposição faz um resgate da cidadania, porque o que falta pra nossa gente, muitas vezes é a identidade então essa exposição vai levar a uma reflexão das mudanças que ocorrem no circuito urbano de uma cidade que está ainda em constante transformação como Cuiabá e o Ganha Tempo é um espaço extremamente especial se você vem aqui no centro do Cuiabá fazer uma compra, chega até o Ganha Tempo que você vai também além de ver o governo trabalhando colocando tudo isso à disposição do cidadão um pouco de cidadania um pouco de história, um pouco de cultura um pouco de tudo O que que a Apple Ganha Tempo recebeu uma exposição tão importante como esta? Com muito gosto nós recebemos as exposições, não só esta como as outras em parceria com a Assembleia Legislativa essa está muito bacana as pessoas ficam muito curiosas param, ficam horas olhando e comentando que está bacana também Olha, as crianças é assim e a gente tem que vir aqui para a gente poder perceber a evolução da cidade a transformação que o cotidiano passa Olha, eu estou vendo aqui uma placa que é do tempo dela, tá? É a época da tourada no Campo do Urique década de 30 e que Generoso já tinha nascido já tinha casado, já estava com filho e tudo, né? Então ali você vai ver as touradas do Campo do Urique e a construção do prédio Palácio Flinto Miller da Assembleia Legislativa hoje, Câmara Municipal de Cuiabá essa revivência esse remexer no nosso baú das nossas memórias é um momento ímpar eu acho que faz parte da nossa vida, da nossa cidadania Venha conhecer aqui tudo olha, fresquinho, com ar-condicionado tudo, dá para passar a tarde inteira aqui além de ver a exposição para queirar um bocadinho ver os crianças se resolver vem para o problema, né? paga a luz, paga a água, paga a tempo Tchau, tudo é bom venha para ganhar tempo